Olá pessoal, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você, que Deus abençoe a cada um de vocês, que todos quantos a chegarem ao canal Dicas da Tânia sinta a presença divina do Senhor, que Deus abençoe a todos. Hoje eu vim ensinar para vocês, mostrar para vocês uma forma fácil de fazer a sua passadeira natalina. Pode não ser natalina também, fazer uma passadeira que tem um canto mitrado, esse canto mitrado, essa pontinha desse canto mitrado, que essa pontinha aqui, olha, ela é uma dor de cabeça para as pessoas. Essa aqui, isso aqui é o que fiz, tá? Olha só, esse cantinho aqui é a maior dor de cabeça para as pessoas. E hoje eu vim ensinar para vocês uma maneira tão fácil, tão fácil, de tanto bater cabeça, eu aprendi a fazer e vim trazer para vocês, tá? Mas antes de tudo, você, eu gostaria de pedir para você, que deixe seu comentário e se você gostar, deixa aí o seu gostei, que é muito importante para eu saber se eu posso dar continuidade a esse trabalho. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como fazer essa passadeira. Mas essa, a forma que eu vou ensinar para vocês, vocês podem fazer na fralda de bebê, podem fazer em forro de mesa, pode fazer em conjunto, conjunto de copa, né? Para cozinha, né? Você pode usar tudo isso aqui. Bate mão, pode? Pode, pode usar no que você... Aqui está a minha passadeira. A minha passadeira, como a minha mesa é quadrada, eu vou medir o tamanho da minha mesa, mais 20 centímetros para o lado direito e mais 20 centímetros para o lado esquerdo, para ela cair assim um pouco. Uma passadeira bem feita, ela tem que sobrar 20 centímetros de cada lado, para depois você vai ver que quando a pessoa sentar, não vai incomodar. E aqui, essa tira... Tânia, mas que largura tem a tira? A largura da sua mesa, né? A largura da sua mesa, mais 20 centímetros aqui e 20 centímetros aqui. Quer dizer que tem que ter 40 centímetros, né, amor? A mais, né? A mais. E aqui, ela de largura aqui, ela tem... Na minha tem 12 centímetros. 12 centímetros, aqui. Aí, eu cortei as tiras, cortei essa tira, essa tira, mais essa tira que vai aqui e mais a outra que vai nessa ponta de cá. Nessa ponta de cá. Tá dando para ver aí, amor? Sim, com certeza. Bom, então ela vai ficar assim. E antes de você começar o seu trabalho, você tem que ir na máquina e passar uma... Ela tem que ficar assim, ó, perfeita. Para dar o canto mitrado perfeito. Não deixa sobrar aqui. Então, bom. Então, já passei a costura nela, de um lado e do outro. Vim aqui, alfinetei, hein? Mas eu tenho que alfinetá-la aqui, porque eu vou precisar dessa ponta aqui. Tá? Eu vou colocar o alfinete aqui, porque eu vou precisar dessa pontinha aqui perfeita. Agora, eu vou pegar essa ponta aqui que eu já cortei e vou colocá-la aqui certinho. Tá dando para ver, amor? Não. Aí, agora tá dando. Isso. Ela tem que pegar aqui ponta com ponta perfeita, gente. Não pode passar nada. Então, eu vou alfinetar aqui. Vou alfinetar aqui. Vou alfinetar aqui. Que ali já está alfinetado, né? E vou alfinetar aqui. E agora, eu vou na máquina. Mas antes, eu vou mostrar para vocês como nós vamos fazer esse canto já de uma vez. Eu vou pegar essa ponta aqui do meu lado direito e vou virá-la até aqui, ó. Vou pôr o dedinho aqui onde está o cantinho e vou fazer assim. Vou fazer aqui. Vou colocar um alfinetinho aqui. E do outro, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui e vou encostá-lo aqui. Quando é que eu sei que ela vai bater certinho? Porque ela vai ficar aqui. Ela vai formar... Como fala aqui a mão? Triângulo. Um quadrado. Um triângulo. É que ela vai ficar... Formando os cantos, né? É. E aqui, ela vai vir aqui. Então, agora, eu vou colocar aqui bem encostadinho. Está vendo, gente? Olha. Antigamente, isso aí era alinhavado, né, Tânia? É. Mas se a pessoa quiser alinhavar, pode alinhavar, amor. Ah, não precisa de usar os alfinetes. Não, não, não. Hoje em dia está mais moderno porque tem os alfinetes. Ih, me dá uma gastura esse tal de alfinete na máquina. É. Dá a impressão que vai quebrar a agulha. Não, não quebra não, amor. Então, aqui, já está formado. Então, eu vou colocar outro alfinete aqui e olha só o que eu vou fazer lá na máquina agora. Então, ficou aqui e aqui. Aqui, meu cantinho mitrado já está pronto. Da mesma forma que eu fizer aqui, eu vou fazer nos quatro cantos. Ih, olha só. Como eu tenho que prestar bem atenção aqui, e eu vou levantar esse alfinete aqui e vou vir aqui com o meu... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Vou vir aqui com o sabonete da minha mamãe e vou fazer assim, olha, por baixo. Pra ficar certinho. Aqui do lado de cá também, eu vou marcar. Se você tiver uma canetinha, sabe aquela canetinha própria pra marcar? E depois aqui, eu vou vir aqui. Eu já sei, aqui já está na ponta. Eu vou marcar aqui, ó. Dessa ponta, aqui. Vou voltar com ela aqui. Agora, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou fazer na outra. Na outra ponta. Vou encostar aqui, direitinho. Deixa o alfinete aqui, se você achar que você não dá conta, tá? Você pode alfinetar também. Vou vir aqui, vou marcar aqui. E vou marcar aqui. Agora, eu tiro o alfinete e venho aqui, olha só. Gente, mas a marcação tem que estar precisa. Tá dando pra ver, amor, né? Tá, tá dando pra ver. E agora, eu vou na máquina. Estou explicando direitinho, gente, vagarosamente, pra quem não sabe essa técnica. Tá, gente? E isso, você adimente e repete nos quatro cantos da passadeira. Isso. Agora, eu vou fazer assim, olha. E vou na máquina e vou costurar aqui. E ela vai ficar essa lapela aqui solta. Assim, tá? Porque se você costurar do outro lado, não dá. Então, onde você colocou o alfinete, você vai vir aqui. Olha aqui. Faz um retrocesso aqui. E aqui está a marca aqui. Então, eu tenho que costurar aqui. Vou tirar esse tanto de alfinete aqui. E vou costurar aqui, olha. Olha só. Vai cuidando direitinho pra não sair. E chegando aqui, você vai fazer um retrocesso. Tá? Então. Bom. Já passei. Então, passei a costura aqui. Aqui. Olha só como ficou. Embolar. É, embolar. Olha só. Estou vindo aqui certinho. Pessoal, fui lá na máquina, como eu mostrei pra vocês. E agora, eu vou virar onde eu costurei. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Agora, nós vamos alfinetar ele todo e vamos voltar pra máquina. Olha só. Olha os cantinhos. Vou tirar esse alfinete. tira todos os alfinetes. Tira todos os alfinetes. Tira todos os alfinetes. E aqui, olha só. Deixa eu passar pra cá. Olha só esse cantinho aqui. Eu vou vir aqui. Vou abrir aqui. Tá? Não precisa cortar nada aqui não. Tá? É só você fazer assim direitinho. Vem aqui no cantinho. Alfineta aqui. Nesse cantinho aqui. Vai ficar assim. Olha. Você vai alfinetar aqui. Aqui. E em toda passadeira. Pessoal, aqui. Chega mais próximo aqui, amor. Aqui está a minha primeira costura que eu dei no pano pra ele não desfiar. Esse aqui. Esse aqui é o segundo. Tá? Então, você vai cuidando pra que esse cantinho aqui, a hora que você vier com a máquina aqui, você para com a agulha aqui em cima desse meizinho aqui e depois você continua descendo. E vai cuidando aqui embaixo também pra sair tudo direitinho. Chega aqui, eu vou parar com a agulha aqui. Tá? Aqui, ó. Cheguei com a agulha aqui. Nesse meizinho aqui, eu vou virar pra cá. Tá vendo? Vou virar pra cá. Vou jogar ela mais pra cá aqui um pouco. E vou puxar aqui. Porque esse cantinho aqui, olha pra você ver. Tem que ficar... Você abre assim com a mãozinha. Cuida aqui embaixo. Né? Olha aqui embaixo. Tá? E você vem aqui. Aqui. Tá? Agora eu vou pegar a tesoura aqui, viu amor? Vou pegar a tesoura aqui e vou cortar as pontas aqui. Tá bom? Vou pegar pra você. Tá. Agora, gente, o que nós vamos fazer? Essa pontinha aqui, nós não vamos cortar só essa ponta. Nós vamos cortar até aqui e aqui. Tá? Daqui, amor. De Deus. De Deus. Né? Amor de Deus, meu dengo. Aqui, gente. Olha só. Onde eu vou cortar. Olha só. E aqui? Pra quê? A hora que a gente virar. E essa parte aqui, viu só? Não me deslaica não, tá amor? Pessoal, uma vez, um menininho, quando eu morava em casa, num apartamento, jogou uma pedra no meu portão. Quando eu cheguei lá de fora do portão, eu falei assim, ô meu filho, mas você me assustou. Eu estava dormindo e você mandou pedra aqui. Ele disse assim pra mim, não fui eu. Olha só. Sabe de uma coisa? Eu estava no seu canal. Agora eu vou te deslaicar de lá. E a gente já sograve. Ih, me deu uma crise de riso. Eu vou te deslaicar. Ô, gente, não me deslaiquei não, viu, gente? Não me deslaica. Aí, gente, agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no ferro, vou passar, jogando um pouquinho dessa borda pra cá, pra fora, assim. Pra ela aparecer aqui um pouquinho aqui. Tá? Eu vou lá no ferro, vou passar e já já eu volto. Viu, amor? Eu alfinetei aqui, eu deixei essa pontinha aqui. Por quê? Porque eu vou passar uma costura, do lado de dentro, eu vou passar uma costura pé de máquina aqui. Tá vendo? Alfinetei tudo aqui, ali. E agora, aqui, essa voltinha aqui. E eu vim medindo aqui. Oito centímetros. Oito centímetros. Você tem que medir, tá? Oito centímetros. Aí, você vai cuidando aqui, olha. Oito centímetros. Aqui é fácil o meu, porque ele é xadrez, né? Aqui eu vou oito centímetros. Mas, ao menos, pelo olho mesmo, você já dá pra medir, né, amor? Uhum. Aqui, lembra que eu falei pra vocês pra costurarem só aqui? Por quê? Porque nós vamos fazer isso aqui, olha. Essa voltinha aqui. Então, essa voltinha, eu vou ficar aqui. E olha só pra vocês verem o cantinho, como que ficou. Maravilhoso. E aqui eu vou fazer, olha só, o centímetro. Então, deu certinho. Olha. Depois eu vou chegar pertinho da câmera pra mostrar pra vocês, tá? Aqui você vai alfinetando, vai cuidando. E chegar na máquina também, você vai observando aqui e aqui e já volto. Vou fazer um pé de máquina aqui. Vou cuidando, vou fazendo um pé de máquina aqui. Depois eu venho aqui do lado de dentro e vou fazendo aqui. Olha só. Olha só. Que maravilha. Olha atrás. Amores, vamos ao... Finalmente, terminei de fazer a passadeira. Muita gente fala passadeira, outros falam caminho de mesa, outros dizem, vou fazer um forro de mesa com canto mitrado, né? Canto mitrado é esse aqui, gente. Olha só. Vendo? Isso aqui. E você também não precisa preocupar em comprar retalho, nada pra fazer, não. Você pode comprar um do seu próprio pano, você pode fazer como eu fiz com esse forro de mesa aqui, olha. Olha só. Tá dando pra ver, amor? Tá, pode chegar mais perto. Olha. Ih, agora sim. Tá dando pra ver o que é canto mitrado. Isso. Então, você compra o pano e com o próprio pano você faz assim. Você pode fazer nas suas fraldas, nas fraldas do seu bebê, naquele paninho que você coloca, né? Aqui eu entendo por suplá, né? Muita gente fala... É uma sugestão. É, sugestão. Tem esse aqui também, olha pra você ver. Tem esse aqui, né? E tem esse aqui. Esse aqui é almofadado. E esse aqui não é almofadado. É simples, né? É simples. Eu coloquei aqui, olha só, esses dois lacinhos aqui, que você pode deixá-los caídos nas pontas. Que Deus abençoe, aguarda poderosamente cada um de vocês. E tchau, tchau pra vocês. Tchau. E aí